Flávio Braga Costa do Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu acho que tudo o que você faz bem, eu acho que o dinheiro é consequência. Primeiro você colocar o seu coração, colocar você e você se dar bem. E o dinheiro é consequência. A gente precisa, mas é consequência do que você faz bem. Exatamente, Flávio. Se você faz um trabalho bem feito, focado no que as pessoas querem de você, isso é muito importante, você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. E você vai conquistar um público como se você fosse a voz dessas pessoas. Eu sou a voz de muita gente. Por quê? Porque eu falo o que as pessoas queriam falar, mas não tem, por exemplo, essa possibilidade de reunir tantas pessoas como eu reúno aqui na live, e eu posso falar. Então, se eu falo o que as pessoas que estão aqui na live gostariam de falar para todos, cara, você acaba conquistando todo mundo. Você acaba sendo a voz dela. Você acaba sendo o representante dessas pessoas. Isso é uma das coisas que eu faço, uma das coisas que me diferenciam dos outros. Muita gente fala uma coisa interessante. Isso que eu estou falando, pessoal, tudo tem estratégia. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, Bruno, você é louco. De louco eu não tenho nada, meu amigo. Eu não tenho nada de louco. Tudo é estratégico. Agora, ah, Bruno, então você é um personagem? Não, eu sou eu. Isso faz parte da estratégia. Você ser você. É melhor ser você. Isso faz parte dessa estratégia. Porque se você quiser ser uma outra pessoa, ah, meu amigo, ou você vai ser infeliz, ou você vai ser desmascarado, ou você não vai se conectar com as pessoas porque elas vão perceber que aquilo ali não é você. O pessoal que está aqui na live, o pessoal sabe que isso aqui sou eu. O cara que já me encontrou na rua, já teve a oportunidade de falar comigo ao vivo, isso aqui sou eu, cara. Então isso faz parte da estratégia. Gostou desse vídeo? Então taca o dedo na minha cara, se inscreva no canal e participe na próxima segunda, às 20 horas, em Bruno Ávila, ao vivo.